Neste vídeo, vamos falar da subtração. Em particular, vamos falar da subtração de números decimais que envolvem centésimas. Vamos imaginar que de 0,69, de 69 centésimas, queríamos subtrair 0,34. 34 centésimas. Isto será igual a quanto? Parem este vídeo e tentem calcular isto sozinhos. Muito bem, como acontece tantas vezes, existe mais do que uma forma de pensarmos isto. Uma possibilidade será pensar que temos 0,69 centésimas, e a isto queremos subtrair 0,34. Então, o que aqui temos é 69 de qualquer coisa, neste caso centésimas, a que queremos subtrair 34 dessa mesma coisa, dessas centésimas. Então, com quanto é que ficamos? No fundo, aquilo que precisamos de saber calcular é quanto é 69 menos 34. E quanto é que é 69 menos 34? Bem, 9 menos 4 é igual a 5. E 60 menos 30 é igual a 30. Ficamos, então, com 35 centésimas. 35 centésimas. O que podemos reescrever como sendo 0,35. 35 centésimas. Outra possibilidade é olharmos para estes números e, em vez de pensarmos neles só em termos de centésimas, vamos pensar nele em termos de décimas e centésimas. O que aqui temos corresponde a 6 décimas menos 3 décimas. Vamos ter 6 décimas menos 3 décimas. E, para além disso, temos mais, temos mais o quê? Vamos ter ainda 9 centésimas menos 4 centésimas. Vamos ter 9 centésimas menos 4 centésimas. E agora, se pensarmos em cada uma destas subtrações separadamente, o que é que vamos ter? Aqui vamos ter 6 décimas menos 3 décimas, o que é igual a 3 décimas. E a isto vamos adicionar o resultado desta segunda subtração. O que é que vai resultar daqui? Se a 9 centésimas retirarmos 4 centésimas, vamos ficar com 5 centésimas. E agora, para chegarmos ao resultado pretendido, falta-nos adicionar estes dois valores. Isto vai ser igual a 3 décimas mais 5 centésimas, ou seja, mais 5 centésimas. 0,35, as tais 35 centésimas que encontramos pela outra estratégia. Vamos ver outro exemplo. Muito bem, então, desta vez vamos pensar quanto será 3,43 menos menos 2. 3 unidades e 43 centésimas menos 2 unidades. Parem o vídeo e vejam como é que resolveriam isto sozinhos. Talvez, ao olharem para estes números, possam imediatamente pensar que o que aqui temos corresponde a 3 unidades mais 43 centésimas. Isto é igual a 3 unidades mais 43 centésimas. E a este valor queremos subtrair 2 unidades. E, neste caso, podemos olhar especificamente para os dois valores que correspondem a unidades inteiras. Temos aqui 3 unidades às quais vamos subtrair 2 unidades. E, desta forma, vamos ficar com uma unidade à qual queremos ainda adicionar estas 43 centésimas. 0,43. Então, se a nossa resposta corresponde a 1 mais 0,43, concluímos que a nossa resposta vai ser igual a 1 unidade e 43 centésimas. Talvez este exemplo tenha sido relativamente simples, mas agora vamos combinar o que fizemos neste exemplo com o que fizemos no exemplo anterior. Vamos, então, ver outro exemplo. Vamos, agora, determinar quanto será 65,79 menos 42,58. Parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Mais uma vez, existe mais do que uma forma de pensar este exercício. Podemos começar por separar as partes inteiras de cada número e dizer que queremos calcular 65 menos 42. 65 menos 42. E, depois, a isto, vamos adicionar a parte decimal do número. Vamos pegar nas 79 centésimas e subtrair-lhes as 58 centésimas. Vamos calcular 79 centésimas menos 58 centésimas. E podemos também reescrever isto de outra forma, como fizemos no primeiro exemplo. Podemos pensar nisto como 7 décimas e 9 centésimas ou, simplesmente, como 79 centésimas. O que temos aqui são 79 centésimas, 79 centésimas, às quais queremos subtrair 58 centésimas. 58 centésimas. E, agora, voltando à parte inteira do número, se calcularmos 65 menos 42, vamos ficar com quanto? 5 menos 2 vai corresponder a 3. 60 menos 40 vai corresponder a 20. Duas dezenas. Ficamos, então, a saber que 65 menos 42 corresponde a 23. E, a isto, vamos ainda adicionar o resultado desta subtração. E vamos, mais uma vez, olhar para o que escrevemos aqui. Temos, então, 79 centésimas menos 58 centésimas. 70 menos 50 é igual a 20. 9 menos 8 é igual a 1. 79 centésimas menos 58 centésimas corresponde a 21 centésimas. 21 centésimas. Ou, escrito desta forma, o que estamos a dizer é que o resultado desta subtração corresponde a 0,21. 21 centésimas. Por último, falta-nos adicionar estes dois resultados e isto irá corresponder a 23 unidades e 21 centésimas. E isto é apenas uma forma de resolver esta operação. Existem várias estratégias, várias formas de resolver esta subtração. Uma delas é esta.